Olá, eu sou Francine Godoy, falo da redação de Two Globe e vou apresentar as notícias que selecionamos para hoje. Hoje vou vos contar que um novo estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts mostrou que as pessoas, mesmo com fome, preferem comer menos de um alimento que estão acostumados do que mais de um alimento que não estão acostumados ou não conhecem. O estudo sugere que migrantes que tendem a se prender às suas tradições familiares anteriores prontamente pagam mais caro alimentos de sua região nativa, mesmo que isso signifique consumir menos para manter o seu orçamento. Os dados são de 240 mil residências da década de 1980 das pesquisas nacionais indianas. E os dados compararam padrões de consumo de migrantes interestaduais e seus vizinhos não-migrantes, pois ambos tinham acesso às mesmas lojas e aos mesmos preços, porém, preferências alimentares completamente distintas. A Índia é muito diversa culturalmente e muito pobre e preferências alimentares distintas são facilmente detectadas no orçamento das residências carentes. Os dados mostraram que os migrantes tendem a persistir em uma dieta alimentar familiar e isto teve um grande impacto no orçamento das famílias devido à diferença dos preços dos alimentos em diversas regiões. Na maioria das famílias, comprar esses alimentos nativos significou consumir 7,2% a menos de rupia gasta. Mesmo naquelas famílias que estavam mais abertas à culinária local, acabaram por consumir 5,3% a menos de calorias. Mesmo que estes dados sejam da década de 1980, a mesma situação já havia sido percebida na Índia na fome de Bengala em 1942, quando 1,5 a 4 milhões de pessoas morreram de fome. Os famintos de Bengala não podiam ser convencidos de comer o milho e o trigo doados, pois a sua base alimentar era o arroz. Tendências análogas estão sendo observadas fora da Índia, como por exemplo na atual crise alimentar da África. A maioria do continente prefere o milho branco, porém as instituições de ajuda internacional doam às comunidades africanas o milho amarelo, que é mais barato, e acabam não tendo o mesmo sucesso contra a fome. Portanto, qualquer tentativa contra a fome e desnutrição é importante levar em consideração o fator de preferências alimentares locais. Por hoje ficamos assim, obrigada por nos acompanhar aqui no Itiglobe e para saber mais sobre esta ou outras notícias, visitem nosso website.